Música Mais a parte do restante da casa. Sim. Como é que a Ana consegue arrumar isto tudo de maneira a ficar tudo? Identificado para quando alguém pede um tema, a Ana já sabe. Ok, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui. Eu tenho uma garagem onde tem coisas que eu digo que não têm tema, porque são coisas que dão para vários temas, como por exemplo, imagina, essa caixa que está aí, não dá só para o Natal, dá para qualquer coisa, qualquer festa que o tema se... Olha para as festas dos cavalos. Dos cavalos, pronto. Esse tipo de coisa está numa garagem, tudo o que não tem provavelmente um tema específico. Numa garagem. Numa garagem, sim, tem trateleiras. Numa caixa, não é numa parteleira, não é num móvel, é numa garagem. Exatamente, candeeiros, por exemplo, que dá para multifestas porque não são de nenhum tema, mesas, esse tipo de coisa, está numa garagem. Depois tem em mais duas garagens os temas, que estão todos em caixas plásticas transparentes, para eu ver, e etiquetados. Mini Natal. Em prateleiras. Exatamente, em prateleiras. E chegam essas duas? Não. Ainda está a ficar um bocadinho complicado. Não, não chega. Ela está sempre a comprar coisas. Então, e agora outra pergunta. Onde é que a Ana vai buscar todo este material? Ah, isso é muita pesquisa. Desde mandar a vida à internet, desde... Oh, Ana, então vamos lá ver. O dia tem 24 horas. Sim, a minha manhã está queimada porque quando eu durmo é de manhã. Ah, está queimada. Ah, eu gostei desse termo. Está queimada. Amanhã está queimada. Porque eu trabalho de noite, porque eu trabalho à noite e rendo-me muito mais. Eu deito-me por volta das seis. A sério? É uma notificada. É uma noite de manhã. É uma noite de manhã. Sim, porque eu crio de noite. É que não é igual criar à tarde. Já tenho... Às vezes tem que ser porque estou aflita, tem que ser. Mas não... Rendo muito menos, não é? Rendo muito menos à tarde. Muito menos. Demora muito mais tempo. Então, a Ana prefere trabalhar durante a noite. É porque tenho silêncio. Durante a noite eu não tenho telefones a tocar. Não tenho nada. Que engraçado. Durante a noite eu ponho uma musiquinha e estou a trabalhar. Mas é assim, isso começou há 10 anos ou começou só há 2 anos? Há 10 anos começou... Uma festa. Suavemente. Uma festa de vez em quando. Agora? Agora, 4 festas no fim de semana. Então, o trabalho à noite, a Ana viu que rendia mais o quê? Rendo mais o quê? Há 2 anos para cá. Mas desde a faculdade eu sempre gostei mais de estar à noite. Sim, as pessoas também têm os seus biorritmos, não é? Claro, claro. Há quem goste de manhã. De manhã não dou uma para casa. Eu, por acaso, a partir das 11 da noite os olhos já estão... E já não vejo nada. Eu até às 4 estou muito bem. Das 4 às 6 é um bocadinho de esforço. Ah, ok. Já tenho que beber ali uns cafezinhos. Pronto, então a Ana deita-se às 6 da manhã, então por aí, então... As manhãs estão... Quer dizer, em dias de festa não. As manhãs estão queimadas. Dias de festa às vezes é direto. Ai, peço desculpa-te que eu atravessava de vez em quando a pé está ali. Isso é incrível. E faz um toquinho. Você queres trocar. Nós estamos todos. Nós vamos trocar, vá. Vamos deixar aqui comigo. A Helena, coitadinha, ainda não teve o prazer de apertar ali a mão a mim. Ou seja, por isso, vá. Pronto. Ora bem. E então, pronto, eu trabalho durante... Estava a dizer que trabalhava durante a noite e nos dias de festa. Às vezes é direta. Porque as festas têm que ir montar de manhã. Porque as festas normalmente começam sábado ou domingo à tarde. Tipo três horas, quatro horas. Tem que se fazer as montagens de manhã. Se tenho duas... E a Ana consegue levar isso tudo direto? Pois. Depois às vezes... Andava a ter que a cabeça nas paredes, não? Às vezes a coisa está um bocadinho complicada. Um bocado agreste. Sim. Fica-se um bocadinho tonta e tal. Mas mais um cafezinho. Acaba de ser o cansaço, não é? Às vezes estou mesmo muito cansada. Por isso eu não posso aceitar mais quatro. Quatro já é o... Sim. Mas quatro porquê? Por fim de semana? Quatro por fim de semana. Duas sábados, domingo. Oi, isso é muito bom. Mas diga-me lá. Onde é que a Ana depois tem tempo para andar a pesquisar e ter todo este material? Porque assim, salvo o erro, vocês já cá vieram com esta é a terceira vez. Sim, terceira ou quarta. Pronto. E vocês trouxeram-nos sempre aqui apresentações muito elaboradas, com promenores e tudo lindíssimo. E assim, como é que a Ana consegue ter essas festas todas, tem que planear isso tudo, tem que andar a montar em casa, mas depois ainda tem tempo para andar na internet, a pesquisar. E nas lojas. E nas lojas. E nas lojas. E fazer assim, comendas. E fazer assim, comendas. Loja da Dinsnet já sou conhecida. Faça publicidade. E é assim. Sim, a Ana chega e eles pensam assim, ah, hoje fazemos o dia. Não, é porque por estas vezes que vocês cá vieram, eu já tive a oportunidade de ver que a Ana também liga muito aos promenores. Ah, sim, sim. A Ana não se esquece de nada. Sim, sim. E porque isto fica aqui mais bonito e depois... Sim. Olha, por exemplo, olha-me só isto. Pronto, e fica aqui bem e aqui está, na mesa. É o promenor. Pronto. Oh, Ana, como é que você consegue? Agora, a falar a sério. Eu normalmente... Porque nós temos estado a brincar. Estou a brincar. Como é que consegue? Eu normalmente as pesquisas faço segunda e terça. É quando eu andei ou na internet ou, portanto, andei na rua, nas várias lojas. Por exemplo, tenho um tema... Eu só aceito festas mais ou menos com 15 dias de antecedência. Com menos já começa a ser... Se for tema novo, se for um tema que eu tenho, até pode ser com uma semana. Para ter tempo para procurar, porque eu só tenho segunda e terça é quando eu procuro. Depois, quarta, é os personalizados. Portanto, tenho que fazer os layouts todos, tenho que pôr tudo na cortadora a cortar, os topos de bolo, aqueles pormenorzinhos todos que eu ponho naquelas mesas que são com comida, mas que não têm comida, não têm isso. E outro pormenor, que não está aqui, não é? Porque nós temos ali o nosso logo, amanhãs na TV, e daí nós não termos podido apresentar, mas vocês fazem aqui uma apresentação que vocês até metem aqui panos, os cenários. Exatamente. Vocês têm cenários, vocês têm tudo. Sim, sim, sim. E temos estruturas que montamos. Eu não chego à casa de uma pessoa e não coloco coisas coladas na perda da pessoa. Claro que não, não é? Nós temos aquelas estruturas em metal e depois colocamos os nossos cenários sobre as estruturas para não danificar nada na casa do cliente. E pronto, funciona assim. E depois, portanto, quinta e sexta, normalmente é para doces. Para fazer os doces. Para a preparação, então, para o fim de semana. Exatamente. É isso? Exatamente. Muito. Por exemplo, as minhas bolachas eu posso fazer com alguma antecedência? Os bolos não, têm que ser feitos na véspera. Para estarem pesquinhos, não é? Sim. Ou as bolachas, três, quatro dias, é tranquilo. Então, acabo por conseguir gerir o tempo de uma forma mais fácil, propriamente, do que a Ana. E que tem muitas mais coisas para fazer do que eu. Sim, mas são coisas diferentes. Enquanto ela tem que repetir, aqueles pormenores. As minhas são mais diversificadas. Tenho muitas tarefas, mas são todas... E eu há por falar nisso, são coisas diferentes. E voltando à Helena, porque a Helena estava a explicar, porque eu estava-lhe a perguntar onde é que vinha a inspiração. E a Helena estava a dizer que, por exemplo, a Ana pediu-lhe estas bolachinhas de Natal. Oh, Helena, tudo muito bem. Podia só aqui pintar isto de vermelho e de dourado e estava feita uma bolacha de Natal. Mas não. É porque nós também temos que ver aqui os pormenores, porque a Helena também liga aos pormenores. Sim. Porque a Helena começou a pensar, não é? Puxou, puxou para a cabecinha. E, é assim, esta bolacha não está aqui uma bolacha simples. Não. Não se pode dizer que está aqui uma bolacha simples, porque vê-se nesta bolacha, numa coisa tão pequena, que está aqui muito trabalho. Porquê? Porque a Helena teve o cuidado de pensar como é que iria dividir a bolacha. A bolacha está dividida em dois tons, o preto e o vermelho, que se nós formos ver aqui nesta decoração, são as cores predominantes, não é? Mas também teve aqui o cuidado de pensar no dourado, que vai buscar a época onde nós estamos, o dia de Natal. Mas fez aqui, para além, fez as orlinhas, porque a Ana trouxe aqui o Mickey e a Minnie, não é? Para comemorar. Pronto, este dia tão especial. Mas depois a Helena teve o cuidado de inventar aqui um chapéuzinho. O chapéuzinho. Sim, o chapéu do Pai Natal. Ora bem. Sim. Eu gosto dos pornórios, até o rebordo do chapéu. Sim. Não é liso. O rebordozinho. Exato. Está trabalhado. Sim, sim. Por isso é que eu lhe perguntei. Oh, Helena, de onde é que vem esta inspiração também? Porque você tem que ter ideias para fazer estas bolachas que é assim, é que você as torna especiais. É assim, muitas vezes, são coisas que eu penso, olha, ficava gira assim. Depois também, acaba por haver na internet também algumas, se nós pusermos bolachas, faço pesquisa. Não copio as bolachas das outras pessoas, porque acho que não é giro, nem ético. Não, em sermos nós próprios é diferente. Não, eu não gosto imenso, desculpa interromper, mas eu não gosto nada quando mando uma foto e a cliente diz assim, quero sim. Quero igual. Eu digo igual que não. Lamento imenso, mas não copio o trabalho de colegas. Aquela espectadora, se tiver a ouvir, cuidado com elas, que elas não aceitam copiar nada. Posso já perceber a sua ideia, mas vou criar a minha decoração dentro deste estilo, ou nestas cores, ou desta forma. Exato, exato. Agora copiar, não. Não sei. Por exemplo, agora as bolachas do desdentado. Do quem? Do como treinar o seu dragão. Ah, do desdentado. É assim que eles chamam em português. Eu falo assim, em português é o desdentado. Não há assim grande coisa que inventar, não é? Exatamente, há o boneco e não há assim grandes pormenores que se pode se inventar. Pronto, em vez de ter umas pintinhas assim, ter umas pintinhas ao contrário. E há temáticas que não há assim grande. Por exemplo, festas de princesas. Eu tenho umas bolachas. A Ana também já fez festas de princesas. São os vestidos das princesas da Disney e a bolacha são os vestidos em dourado e com... Talvez se trouxeste alguma festas. Eu acho que já trouxe. Acho que já trouxemos. Já trouxemos. Eu acho que tinha um vestido. O Aladim, eu acho que tinha os castelos. Mas pronto, os vestidos acabam... Eu gosto muito com as purpurinas. Até as bolachas de rapazes têm purpurinas muito profundas. E eles gostam. Eu também ponho nos bolsos purpurinas mesmo nos de rapazes. Eles também têm convidado as meninas, normalmente. Portanto, acabam por... Não se preocupar muito mesmo que fiquem com purpurinas. Não se preocupam muito, não. Às vezes os pais dos meninos não acham tanta piada. Ah, tudo isto é purpurinas. Os pais são sempre mais esquisitos, não é? Os pais não, as purpurinas estão... O espírito de criança já foi. E então acaba por me inspirar também nos bonecos e ver algumas coisas. E isso é no caso das temáticas das bolachas para a festa da Ana. Nos outros casos, as mães... São mães-mães, mas também já tive pais, a mãe comandar. Dizem-me, olha, a minha filha vai ter uma festa com a temática... Tive um pai, o Gonçalo. A filha fez uma temática... A festa era dos emojis. Ela criou uns cocós. Sim, criou o puro. Criou o puro. Ela se fez a decoração disso. Sim. E então eu fiz bolachas de puro. Pronto, ela, coitadinha, gostou. Ela queria... Mas a festa foi dos emojis misturados, porque eu achei que só uma festa de puro. Pois não, então aquela... De castanha. Não, por fazer mais. Fiz pôr ali um carinho de cor, Ana. Sim, amarelo. Amarelo. O vermelho. O vermelho também. Sim, ficou mais fofinho assim. E então normalmente os pais dizem, olha, a minha filha vai fazer uma festa de cinco anos de princesas. Pronto, eu sugero, tenho também... Já tenho na minha página do Facebook, já tenho muitas... Já tenho muita coisa. Porque já faço bolachas há cinco anos e acabo sempre por tirar fotos. Sim. E as pessoas acabam de dizer, ah, eu gostei destas. Então, e se fizermos assim, mas com outro pormenor ou noutra cor? E acaba por ser assim. Normalmente são as mães que prendem uma temática e depois acabamos por falar. Ou as pessoas estão muito definidas e sabem exatamente aquilo que querem. E dizem, olha, querem estas bolachas. Ou então acabamos por, ah, vai fazer uma festa, não sei bem o que é que se pode fazer. E acaba por sugerir e normalmente as pessoas gostam sempre. Muito bem. Olha, minhas queridas, nós temos mais vídeos, que era o que eu já há pouco estava a mencionar. E vamos ver aqui mais um videozinho que vocês nos enviaram, pode ser? Pode ser, vamos ver isso. Então vamos lá ver mais um vídeo. E 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 vamos lá ver mais um vídeo.